E aí galera do violão, nesse vídeo eu vou passar mais uma frase de baixaria, dessa vez na tonalidade de fá Eu vou usar o G7, C7 e resolvo em fá O G7 ele está fazendo o papel aqui de dominante secundária para resolver em dó Mas chega em dó já com dominante para resolver em fá Então vamos lá para a frase Nessa frase eu usei, como eu estou em sol aqui, eu usei sol, ré, sol, corda solta Fiz um cromatismo para a sétima, dando ênfase na sétima do acorde Ré, dó, si, si bemol Dando ênfase na sétima do acorde Completando com a escala de fá E resolvendo na fundamental de fá Analisando essa frase a gente pode perceber que acontece um cromatismo indo para a sétima Então Se eu não fizesse a corda solta aqui do sol Apertasse o sol aqui Então eu fiz cromatismo, parte do arpejo, cromatismo, cromatismo E o resto da escala de fá E o resto da escala de fá Para resolver na fundamental de fá Então é isso galera Se você gostou desse vídeo Você pode estar deixando um like E um comentário sugestivo Assim você vai estar ajudando o canal a crescer E se mesmo assim você ainda tem dificuldade em criar as frases É porque ainda falta o básico O básico Que o básico na baixaria é você saber fazer as conduções Então eu separei uma aula gratuita lá no meu site Na área de membros Você pode entrar lá no meu site Se cadastrar na área de membros E assistir a aula gratuita de condução de baixo Ok? Então a gente se vê no próximo vídeo Valeu!